Nós vamos agora falar com os nossos amigos também da CDL que compartilha o crescimento, né? Inclusive está chegando aí o dia das crianças, expectativa para as compras de crianças, das crianças. Tem o final de ano chegando aí e a CDL já volta novamente com o feirão Limpa Nome. Nós vamos mergulhar um pouco mais conversando com o Joel para entender como é que vai ser o modal esse ano, se vai ter alterações, como é que as pessoas vão fazer, tirar todas essas dúvidas. Joel, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação aqui do Conhecção. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, meu irmão. Pode destacar para a gente como é que vai funcionar o feirão, né? Como é que as pessoas vão ter que se, o detentor do seu CPF vai ter que fazer para poder buscar essa regularização? Como é que vai funcionar? Bom, na verdade, o feirão Limpa Nome, nós estamos promovendo ele pelo terceiro ano consecutivo, né? A CDL, ela buscou inspiração em outras CDLs aí do Brasil afora, as grandes CDLs já faziam o trabalho de feirão Limpa Nome e a CDL, então, entre aspas, copiou esse modelo de sucesso em outras cidades, em outras capitais e está, então, pelo terceiro ano consecutivo fazendo essa grande mobilização. O conceito básico é de nós fazer uma parceria ganha-ganha, né? O consumidor, ele tem a oportunidade de limpar o seu nome, né? De voltar a consumir crédito no mercado e as empresas, lógico, de buscar dívidas que estavam, entre aspas, perdidas ou já, enfim, consideradas como inadimplentes, né? Então, a CDL faz essa interface, nós, internamente aqui dentro da associação, nós temos um departamento de cobrança que é uma assessoria de cobrança, onde, então, nós entramos em contato com as empresas associadas que possuem esse serviço conosco e negocia, procura negociar condições especiais para esse feirão. Então, basicamente, é essa relação de interface que nós fizemos e aí incentivamos as empresas, como eu falei, a dar condições melhores, seja ela em desconto ou em condições em prazos, né? Inovação de dívida. Então, durante esse período, a ideia é, então, de iniciarmos agora a campanha do feirão no dia 5 e irmos até início de janeiro. Então, essa possibilidade de, essa oportunidade para os consumidores que possam, porventura, estar em inadimplentes, né? De virem até a CDL e fazer uma consulta de crédito. E se a empresa credora for uma parceira associada da CDL e possuir cobrança conosco, com certeza vai ter uma bela condição de voltar a ter um nome limpo, né? Como popularmente a gente fala. Joel, nós estamos no período dessa pandemia, né? A recomendação é a seguinte para o pessoal saber. Ele procura a loja ou ele tem que ir na CDL primeiro? Como é que ele tem que fazer para... Ele já pode ir direto na loja? Como é que é? Não, ele procura a CDL. Nós temos, então, aqui o departamento de SPC, né? Que são os guichias para consultas. Estamos atendendo, né? Relembrando, né? Todos os protocolos com muita segurança. E aí procurando aqui, consultando se a empresa que ele estiver devedor for uma das empresas associadas. Nós temos um setor aqui especializado, que nós chamamos de balcão de negociação, que faz parte dessa assessoria de cobrança da CDL, que já vai ter parametrizada lá no sistema as condições e as ofertas que essa empresa tem. Joel, eu vou passar com o Leandro da Marte em Farroupilha também. Ele vai conversando com você. E assim nós vamos trazendo mais pontos específicos, né? Desse Feirão Limpanoma. O que é muito importante, né? Porque nós temos um período de Covid-19. Há uma expectativa para o ano que vem. E as pessoas têm que pensar muito sério nisso, né? Porque quando florescer, aflorar novamente a economia, você tem que estar preparado aí para poder ir às compras e poder usar os benefícios do parcelamento, que é muito importante nesse período. Leandro. É verdade, Edinho. Ou seja, colocar o nome em dia, limpar o nome e colocar as contas em dia é sempre muito importante. Joel, ao mesmo tempo em que eu te cumprimento, desejo o meu bom dia. Vocês na CDL Caxias do Sul têm uma estimativa de quantas pessoas estão nessa situação irregular com o seu CPF? O grado é mais de 82 mil consumidores no cadastro de inadimplentes aqui em Caxias do Sul, na nossa base, falando da nossa base de SPC Brasil, né? Aumentou muito durante o período da pandemia ou este número já vinha elevado ainda antes da pandemia, Joel? Não, não houve um aumento significativo na base de inadimplentes. Ele segue, acaba seguindo uma crescente normal, né? Mas ele não teve um efeito relacionado à pandemia em um aumento considerável com relação à base. A maior parte desses consumidores que estão inadimplentes, o valor, o montante da dívida é grande? Ele fica acima de mil reais, abaixo de mil reais? Seria possível colocar algum número nesse sentido também? Esses dados, na verdade, são dados trabalhados internamente, mas a gente não pode divulgar, né? O que eu posso divulgar são os dados comparando com o ano passado. Então, no ano passado, por exemplo, nós conseguimos, nesse período de campanha, de feirão em Panono, nós conseguimos uma recuperação de um milhão e meio em dívidas. Então, a expectativa desse ano é que consigamos aumentar esse número e trazer, retornar esse dinheiro para o mercado, né? Porque quando ele volta, ele volta para as empresas, as empresas conseguem ter um fluxo de caixa melhor, reinvestir nos seus negócios, manter ou criar novos empregos, né? Então, esse é o objetivo central. Com relação ao ticket médio de, foi a pergunta, né? O ticket médio da inadimplência ou montante em valores, são dados que o próprio SPC Brasil nos sugere em sigilo, até por uma questão de mercado, né? Às vezes pode acontecer uma distorção, né? Por exemplo, numa empresa que trabalha um B2B, uma dívida pode ser muito alta. E aí, quando faz esse cálculo per capita por pessoa, ela acaba elevando o ticket e, às vezes, distorce. Então, é mais por esse motivo. Não é uma questão sigilosa, mas é uma questão que, às vezes, pode parametrizar algo diferente no mercado, né? Uma empresa grande que faz uma venda grande para outra empresa e que, porventura, venha a ficar inadimplente, ela acaba elevando muito o ticket. Então, esse número pode distorcer bastante conforme o mercado vai. Então, os próprios economistas do SPC Brasil nos sugerem a não trabalhar com esse número, porque ele pode ser um número um pouco inseguro, né? Durante esse período do feirão, acredito que deva ter condições especiais também para o próprio consumidor reabilitar-se, ou seja, reorganizar aquele valor que deve. Deve lá a X, daqui a pouco tem negociação, parcelamento, algum desconto. O foco, Joel, é justamente olhar cada caso e reabilitar o consumidor para que ele possa voltar a consumir novamente com segurança e com responsabilidade? Perfeito, é isso mesmo. Nós temos exemplos de empresas associadas que têm serviço conosco que, em algumas dívidas, em alguns clientes dela, ela está considerando um desconto de até 50% no capital. Então, é um desconto bem relevante, né? Não são todas, né? Algumas, mas sim, todas as empresas que estão participando têm uma oferta especial, sim, né? E aí fica a critério de cada empresa, essa concessão de desconto, mas todas elas, com certeza, têm um atrativo para a renegociação. Então, o nosso trabalho, estamos convidando toda a população para que venha até a CDL nesse período e realize a consulta e veja se tem alguma... quem for devedor, né? que tem algumas possibilidades de renegociação. Veja como é importante a campanha, o feirão Limpa Nome também, porque o objetivo é o comércio, enfim, aquele estabelecimento que está com um valor a receber por parte do cliente, também deseja conversar com esse cliente, renegociar, porque reabilitando o cliente, o cliente poderá voltar a comprar novamente e num tempo de dificuldade, qualquer valor que entra no caixa do próprio estabelecimento faz toda a diferença, né, Joel? Com certeza. Esse é o objetivo. A CDL hoje conta com mais de 4.200 associados, quase 4.300, e em sua grande maioria são pequenos estabelecimentos. Então, esse valor retornando para as empresas fará toda a diferença, assim, né, seja uma dívida pequena ou média, com certeza fará toda a diferença. É. Joel, nosso tempo se finda aqui na nossa programação, nossa entrevista, eu quero te agradecer. Só gostaria que tu frisasse até qual é a data limite para que as pessoas possam se procurar. Antes de você falar isso, eu quero trazer um recado para você que está inadimplente. Nós temos um efeito psicológico paralisante, né? Ai, eu tenho vergonha, meu Deus do céu, eu devo lá. Ai, não quero nem passar perto lá. Não, encara, gente. Pode ir tranquilo que faz parte do todo o sistema comerciário, né? Mas o importante é você não paralisar. Vai lá conversar com o pessoal, busca uma medida, se você conseguir, eu tenho certeza que todas as medidas serão consolidadas para se buscar uma solução. Vai buscar a solução. Acabou de entregar uma grande chave o Leandro D'Amato, dizendo que há também uma intenção muito grande dos lojistas em consolidar algo positivo. O importante é você não ficar com o efeito paralisante. Vai lá, vai lá conversar com o pessoal, troca uma ideia, dizer assim, olha, eu posso, eu não consigo agora, mas eu vou estabelecer um plano, agora eu estou sabendo de como é que está exatamente a minha característica como inadimplente. Ah, agora sim, fiquem tranquilos, agora no décimo vou ali e consigo colocar tudo em dia. Mas vai lá e troca uma ideia. A gente muitas vezes vê que você citou uma quantidade absurda de CPFs, mas muitas vezes a conta é R$ 80, R$ 120, é contas pequenas que as pessoas não conseguiram e que estão naquele dia, ficaram com vergonha de retornar e não foram mais atrás. Então, está fácil, é importante, o momento é agora de sentar e dialogar e nós colocar um ponto final em tudo isso, dar a volta por cima e fazer aquele Natalzão. João, eu vou deixar o espaço para você deixar aí as suas considerações finais. Muito obrigado, eu acho que tu resumiu muito bem. A expectativa é justamente essa, né? A gente sabe que os consumidores, às vezes, têm esse medo, às vezes, de virem até a CDL, mas o primeiro passo é ter a informação e ter acesso, de repente, a viabilizar esse retorno para o consumo. Então, é o objetivo tanto do varejo, dos lojistas e acho que a população tem que estar segura quanto a isso. Imprevistos acontecem, né? E a inadimplência pode acontecer por várias formas e o que a gente quer é que essas pessoas consigam ter acesso ao crédito de novo e da melhor forma possível. Então, frisar, como tu pediu, a campanha se inicia agora dia 5 de outubro e ela vai até 5 de janeiro, justamente para ter um período de um planejamento, né? A gente sabe que agora, no final do ano, algumas pessoas, né? Senão, a maioria tem acesso ao adereço de terceiro, até a outros benefícios do próprio governo. E aí, a gente tem a possibilidade, então, de colocar o nome em dia e voltar a consumir. Acho que era isso. Perfeito, meu irmão. Meu irmão, manda um abração para todo mundo da CDL, que sempre está compartilhando o crescimento. Olha que provação, né? Os associados passaram esse 2020. Meu Deus, mas vencemos, né? Vencemos, vamos sair, vamos botar coisa nova aí. Manda um abraço para todo mundo aí, em nome do pessoal aqui da Bit.com.tv. Grande abraço, Joel. Tchau, tchau, tchau para você. Sim, um abraço para o pessoal da Bit.com aí e obrigado pela parceria de sempre.